MC Splinter, mais um som, vamo que vamo, maluco, sangue bom, realidade, não ilusão Blows, 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 blows Sem querer, virei, mestre na cozinha, pode crer A vida te dá um bambulei, vivendo no dia a dia, sou mais um da periferia Paísinho, simpatia, choro, se agonia Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Sem querer, virei, mestre na cozinha, pode crer A vida te dá um bambulei, vivendo no dia a dia, sou mais um da periferia Paísinho, simpatia, choro, se agonia Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Ventos e tempestade, fim dos tempos, sem bondade Sem bondade Sem querer, virei, mestre na cozinha, pode crer A vida te dá um bambulei, vivendo no dia a dia Sou mais um da periferia Um país sem simpatia Chores e agonia Ventos e tempestade Fim dos tempos sem bondade Ventos e tempestade Fim dos tempos sem bondade